e pode falar para ser visual um treinamento o servidor está cheio aparecer aqui hoje e a peça de novo bugado mano todo tempo é isso aí e como é que eu não consigo entrar no seu grupo o convidante eu e eu vou bem para aí e o mecamento tem treinamento aqui você não tá invisível na Steam na origem dá uma olhada tá vendo como é que tá o carregando o mapa pronto E aí E aí E aí E aí o ar de careca ali ó que cachorro é desgraça feia a pano podemos ser ruim mas nossas skins são bonitas E aí Eu deixei essa aqui então E aí 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 Aqui é a minha correntinha. Introducendo seu campeão. Come on, step up! Mas isso aqui é o tipo do jogo que se o cara ficar tipo... 10, 12 horas por dia o cara fica bom. É verdade. Oh, eu vou passar que eu nem sei o que é de novo, cara. Vamos cair no lugar de você. Você vai me ou ficar em meu caminho. Nossa, nossa lagada aqui, hein, gays. Nossa! Eu lembro que eu falei, hein. Será que eu descei pra passar por esse laser aqui? Eu acho que você não está. Você estava apenas um messenger. Eu entendo. Credo que não foi isso. Diga, eu vou passar por aí. Você vai ser aquele cara lagado que ninguém consegue acertar, entendeu? É verdade. É verdade. Alguém pegou o primeiro bloco de mim. Cara, eu queria pra mim se pausar um download, mas não vai, velho. Não se pausar um download, tá bom? Não se pausar um download, tá bom? É verdade. Nossa, vai comigo. Espera aí, velho. Eu errei. Pula pra cá. Pula pra cá que ele veio. Ah, ele pegou a bala. Ele está na merda, ele está na merda. Eu errei. Eu errei. Ele está sozinho o cara, meu. Não, o quadro dele está por aqui. Ele pegou a bala, safado. E dois tiros nas costas dele e ele pegou a bola Tá por aqui, tá pra cá Olha eles ali, eles aí, tá aqui O que você tava matando eu correu O que eu tava matando eu derrubei, eu não sei mais dizer Tá aqui, tá aqui, tá aí tio, cuidado aí Cara, como é que marca? Que susto Ele tá em cima da gente Tá em cima da gente Tá bem, não, eu não tento Andar junto, Bob, eles diminuíram os acertos Tem que me tá em cima, cuidado, ali ele, 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 ele Tem dois, tem dois Já ficaram primeiro Calma Eu vou, eu vou Eu venho, um tio Eu caí aqui, ó Morri sem, peguei o caí aqui, ó Eu venho Não, 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 tinha mais um, tinha mais um Ai, tá aqui no telhado, o último, Bob, aqui, ó Aí, tá aí, tá aí Aqui, 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 ó Ai, eu achei que tinha Muito igual eu, ele, ó Ó Ele é com o cara da pistolinha, véi Rapaz, eu, eu, eu soltei a arma atrás das costas do cara Reviveu lá Não é reviveu, tio, irmão Vou pegar esse hitfire dele aqui, tio Aí, agora as pessoas morrem Mano, eu vou lá reviver Mano, é porque, é realmente o tiozão que tava certo Vê um cara sozinho Aí, por isso que eu achei Falei, ah, derrubei um Aí, agora derrubei esses outros dois Agora finalizou, né Eu achei que o cara, achei que o cara Eu voltei o meu Q nas costas dele E errei todos os tiros Achei que ele tava com o escudinho Ah, um bagulho de rio Lazaro lá, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá aliado, porque tá todo mundo Tô lá apostando pra mim, né Ah, mas suave, ainda bem que você ganhou do cara Tá bem lá, tiozão, acho que ele escuda azul lá Tô na bota aqui, ó O outro tava lá no fundo do outro cara Vamos ver aqui dentro Nossa, quanto item que eu tenho aqui Ah, tem um drop aqui, ó Onde que é a safe? Ô, Dom, você agora via a safe, tá? Ah, é? É que nem o petfinder Cadê o negócio de ver isso aí? Não é que eu vejo não Eu não sabia disso não Isso é legal, viu? Aí tem esses bagulho verde aqui, ó Peacekeeper agora só nos drops É? 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 Ah, pô, eu trocou Ah, 99 também O que, velho? É, 99 É, amigão Ó, tá tendo treta lá, mas tá vendo? Lá vou jogar Vamos tirar a arma do cara que deixa ali É, muito bom Sério? É, 3, ok Ninguém consegue comprar o... Got a replicator here Deixa eu voltar aí Turbocharger, por favor Acabou meu dinheiro Tem uns 60, tá certo? Dá, dá sim Onde, onde tá as caixinhas? Tá embaixo ou tá em cima? Tá embaixo, né? É Got a replicator here Cadê? Ah, peraí 40 de rogão Compre É, eu tô coxado É, eu tô coxado O que mais tem de bom? Todo mundo vê a mesma coisa? É, a mesma coisa O que mais tem de bom, hein? A gente não pode achar Cadê? Tá criando Tá fabricando Ah Eu já fiz, tá bom Ó, essa arma aqui é boa, ó Pega ela e o... E o extensor O extensor eu acho que não consigo fabricar Não, não consigo também Caralho Opa Não, tu não tem uma bala não Ih, caralho, corre a safe Bora, vambora Vai louco, tá demorando O escudinho rosa Rapaz, vai tomar gas Nossa, te fudemos agora Nossa, não tenho cura Não tem cura nada Eu vou o Tati Ainda tem cura, tem cura Tem cura Caralho, vambora Aqui, ó Aqui, ó Aqui, da hora, tá pra tu, ó Boa, né? Agora não é sobre... Ah, a fecha tá do lado, coxa Ah, deu boa, deu boa Deu boa, deu boa Só que aqui, geralmente, tem gente Não tem cura nada Olha, deu sorte, cara Ninguém Pô, não tem ninguém, ó Não tem... Ué? E o Super Fire chama disso? Ficai safe, hein? Olha, replicator, replicator aqui, ó Piste de elemento, caralho Cliquei? É, a piste dela é pra menos Nossa, tava sem capacita Bateria aqui Que derrante Coisa f*** Arma leve, hein? Bola de energia Faz o DPV, tá? Ah, tem, tem ali dentro Tem lá? Aqui dentro, ó Eu joguei, eu dropei ali Extended light mag aqui, número 2 Beleza Eu tô aqui dentro, aqui, ó Tem aqui e aqui, ó Energy ammo aqui Beleza, né? Onde está o caralho do replicator? Ficou uma mag extendedora de energia mag aqui Lível 2 Obrigado Aquela... Que nós fabricamos as coisas lá Não é replicator o nome, né? Não é... Knockdown shield aqui Eu falei hoje replicator, bó Tá bom, né? Eu acho replicator Eu falei, ai, mano Daqui a pouco nós vamos começar a caçar um kill É... 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 Daqui a pouco estamos com o Katsa voando aí Deixa eu tentar... Ah, será que aqui em cima... Não tem, né? Não tem, né? Não tem, não tem 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 E aí botou Toca na rapidez E vamos matar Nossa, uma devolve uma Spitfire Coitado que a gente está na frente Não dá uma fé Não esquece o negócio Não esquece o negócio Ó, vi queira, hein? Não, foi... Eu acertei o Cargobot Ah Mostra, uma Spitline dourada Vocês querem? Flatline here Flatline here Toca escudo fire, cara Vou botar aqui É, vamos botar É, vamos botar Vale a pena morrer pro Katsa Por causa dessa aí Thirty seconds to get inside that ring Sendin' out my decoy Onde ela estava? Está atrás da pedra No gás, no gás Pode ir no gás Ó, está dentro do gás Entendeu Tick tock, 10 seconds Mas as ringes estão próximas Tá bem aí então Tem que achar mais barra Tudo perto O que? Tudo perto Agenda O cara me olhando velho Muito Muito Ai... não, não, não O que? Ah, eu trollei agora, podia ter derrubado ele. Segura, Bob, segura, mas não. Vamos subindo, vamos subindo que ali em cima... Bob, você tem bastante cura? Vamos subir o máximo que der, pelo menos ele pega o nosso banner. Nossa, podia ter fritado o cara, eu fiquei olhando, mas o que seria? Agora eu vou você, Bob. Nossa, eu ri muito de tiro no gordão, senão eu não tinha morrido não. O replicator aqui, morreu os dois, não se preocupe. Os dois carinhas morreram, eles morreram pra... Finalizou, tipo, contou como kill pra mim, mas... Já ficou demais dano. Pode pegar a vida no meu cu. Se cura, se cura, se cura, Bob, já se cura, já se cura. Nossa senhora. Vai ficar afado agora, tipo, agora né? Vai ganhar no murro, assim. Não, Bob, vai pra safe, vai pra safe. Pode pra safe. Minutos. Eu revivo você? Mas não tem, não tem revivendo a safe, não tem revivendo a safe. Pode ir ali, pode ir. Esse é o mais perto que vai ter. O outro tá tipo do outro lado e o outro tá... 180 graus contra você. Nossa, pior é que pra trás tava cheio de loot. Nossa, eu tava com necro. Ele tem que não vai dar pra roubar. Mas não tem eu morrer de burro? Morrer de burro, cara. Não tem que não, eu vou só morrer. Não tem que não. Eu vou só morrer. Mas não tem nem arma, velho. Tem uma Mastiffel aqui. Bora, fique mais rápido. Tem uma Prowler. Ah, eu tenho coisa aqui. Ah, eu tenho coisa aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui ó. Colete, bala. Tic-tac, 10 segundos. Pelo menos o ring está perto. Tem que aumentar na safe, né? Ó, tem dois drops aqui dentro da bola, cara. Aqui ó. Não tá na bola, tá? Não tá. Vou tentar ir ali. Tem, 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 tem. Vamos tentar, vamos tentar. Eu tô sem arma de longo alcance, tio. Aqui na nossa frente. Eu tô só com uma... Acabou as balas. Vai pra dentro. 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 Ai, me deram um tiro de longe. Me derrubaram na sniper. Caralho. Caralho. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Vou... Vou fazer um bagulho pra comer. Enquanto baixa mais aqui que tá muito lagado, véi. Beleza. Vou usar algo para comer... Oi... Quer jogar é? Tá baixando ainda... Ih, ganhei 10 bagulhas... Novos quadrinhos disponíveis... Poxa... Peraí... Eu vou fazer um bagulho para comer... Ele é a morte... Tá bom? Eu gosto de muitas coisas... Mas a morte é o que inspira... Crude os sentidos... E a vitória seguirá... Eu gosto de muitas coisas... Mas a morte é o que inspira... E a vitória seguirá... E a vitória... Introducê-se o seu campeão... E a vitória... Eu sugiro que fazemos uma pesquisa nessa área... Eu sou o mestre de jumpa... Segue-me... Vamos lá... Vamos lá... Essa área de jumpa... Vai se esquentar... Essa área de jumpa... Prepará-se para uma morte... Uma certa morte... Desesperada... Não tem problema... Tem gente aqui comigo... Vou pegar a mão dela aqui... Olha... É um Mozambique... Acabou a barra... Ele está no primeiro e pega no meu ultimo. Nossa! É o cara do gaiver agora. Vou procurar aqui mesmo. Abre o escudo para ele. Abre o escudo para o Bunga. Ah! Matador! Meu, sem colete errei toda mentira. Até fiquei uma rajada, foda-me. Vamos ver se é escudo. Que legal. Recharging shields. Wow, pegada amigo. Eita, eita. A gente já litiu. Vê se eu consigo marcar. Eu retornado, Palsamir Potter. Oh não, tem outro esquadro! Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Eita! Hebei se eu fosse uma brecha de 20. Um minuto. Um minuto. Puta que farinha não atirou. Cloudo no comas Wil gratos e valei. Tava.. Tava na merda. Eu caí já morrendo. Olha o cara ai. Sobrevivente Olha uma chifre dourada Você está ali, você pode? Travou, não quer sair da partida? Poxa, filho. Hã? É o filho. É o filho? Você já perdeu, é só o filho. O papai já perdeu mesmo. Sim, é só o filho. Não estou conseguindo sair, tio. Aqui também travou. Hã? Aí. Erro. Sei lá o que, irmão. Erro. Sei lá o que, irmão. Foi. Estava dando um erro. Vai lá com a mamãe, filho. Então, senta lá quietinho. Não, mas o papai está jogando. Agora não é hora de criança jogar. Apareceu aí, tio? Estou convidando você. Sim. Aí aquelas caixas vermelhas de uma missão que tem para fazer, sabe? Você pega as caixas e a cada cinco, você faz uma missão. Não sei do que é lá. Não vi dessa temporada ou não vi ainda? Deixa eu trocar isso aqui. Homens reales usam os Ironsides? Eu uso a artilíria pesada. Hoje será o nosso dia. Fique atenção, Anja. Vamos lá. Introducê-se o seu campeão. Veja essa área. Vamos lá. Não é ruim. Se eu não precisar de te matar, eu vou te contratar. Vamos lá. 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 Vamos ver aqui. Estou sem armas, sem balas não Isso aqui nada Eles estão aqui dentro De armas Vem, o cara deixou eu fazer Estou pegando o fogo 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 Ai, não Quase Quase que eu derrubei ela Ah, o cara me abandonou O cara me abandonou É só nós agora Temos que assistir os traços Estão alcançando Cara, é essa arma dos demônios Cara, é essa arma dos demônios Está revivendo Ele reviveu Jornal Não Estou sem bala, sem nada Abre o negócio Abre o negócio Pega a bala aí Pega o que ele está subindo Ali na água Abre o negócio Quase que ele está subindo Ai, F*** Ué, não é outro squad? Tá na vida? Saiu Tá na vida? Você tem menos 75 de vida, ela tá Você tá com menos 75 de vida, tio Boa, tio No soco É isso que eu tô falando, tio Tem um tirão nela, nunca dei tanto dano com essa arma de raiva Tem um tirão nela Como é que diz que eu preciso de shield? Você tá se carregando, né? Vai carregar ele Vai entrar aqui no túnel, tio Vai Vai entrar aqui no carro Vai entrar aqui no carro Vai entrar aqui no carro Vai entrar aqui no outro lado A gente aqui, tio Tô vendo barulho de tiro aqui Tava ouvindo barulho de tiro Tava ouvindo também barulho de tiro vai vai pode jogar de noite tem que ser pra cá vai vai vamos 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 não cadê minha cabeça Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O último andar Está na vida, está na vida o carinha Eu peguei esse carinha e nem sei jogar Ele pulou lá para baixo Cuidado Fácil 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 O cara morreu Nossa, o meu cheiro está todo aqui, nossa Segunda nerd Espera aí Mas esses caras correm Tem gente aqui, tio Onde ele estava, tem gente ainda Estou no pé do outro aqui Deixa eu voltar aqui Tem gente aqui para comprar Quero ser o rosado Ainda para comprar aqui Tem nada de bom Você está indo para casa comigo Estou indo para casa, vamos lá Não está dando um barata Estou fazendo o mir Nossa, do que é Estou aqui Eu preciso de ópticas para um LMG Estão feitas Eu preciso de amostra Nós estamos em frente Bom atenção De고 Parque as nossas escrituras Eu não consigo atravessar Não saiba Que porra é menino Tem escudo level 2, segundo o nerd Acerta O pacote de cuidado está sendo entregado O pacote de cuidado está chegando Vamos para o LZ Se lascou colega Foi lá e reviveu os dois Vamos lá Acabou de pousar lá em cima Tem alguma coisa rosa Mira Tem um canadinho Tem um cara que pegou aqui em baixo Tem um cara que pegou aqui em baixo Tem um cara que pegou aqui em baixo O cara não é em cima de baixo Eu tiro verde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá os dois Vamos lá 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 oi 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 agora oi oi Estou indo para o heal. Reloading. Estou indo, Arcstar. E aí E aí Oscar Mike I'm spotting Give me a second Recharging shield Mama's got a brand new bag Hell of a time to go shopping Give my shield to recharge Oscar Mike I'm spotted Awesome That's true Give me a second Give me a second Recharging shield I'm bringing fucking O que é que eu tenho agora? Tá na vida? É um cara que tá na vida? O que é que eu tenho agora? Não, eu tenho agora. Estimando meus wounds. Heads up! Dropping the pain! ... Caraca... Tá aqui ó... E aí? Fim da vida! Fim da vida! Ah... um 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 Tá com o carro! Eu vou sair daqui! Vá bem! Tem que ficar na minha xícara, vó! Vai, 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 vai! Tá com o carro! Olha, olá, olha! ...a brother! Vá bem! Você não está aqui! Vá bem! Vá bem! Vá bem! Ataque-se tudo bem nele, tio. Ataque-se tudo bem nele, tio. Não deu. Rapaz, essa abaixadinha que a gente dá é fatal, né? Os caras erram tudo. É. Completei alguma coisa aqui. Ataque-se tudo bem nele. Ataque-se tudo bem nele. Ataque-se tudo bem nele. Tchau. Torque-se tudo bem nele. Descarse-se o olho da luaha. As Britishasiringan. Cor tweet esta میں. Não é como ferramenta fria em um dia frio Introducendo seu campeão Precisa muito para me levar Eu sou o Jumpt Master, estou prontos Cair nas plantas aqui? Vamos lá Nossa, 18 no transporte, por que tudo isso? Mas tem IP É, 18 pessoas no transporte Por que? Estou escutando a área Com licença O que foi? Estou tomando um covarde Estou tomando um pouco do Codem Estou tomando um covarde Estou tomando um covarde Estou tomando um momento para ele Estou tomando uma vez para ele Estou tomando uma vez para ele Olha isso Está aqui Está aqui Está aqui Você está tentando Estou tomando o Codem Tome Ele está aqui em cima Nossa, que droga Se eu tivesse mais um pouco de bala Diz que o Jhon morrer rápido Eu coloco o tempo Eu ganho minha filha A morte encontra o caminho A goa do vento A goa do vento A vitória A goa do vento 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 Eu sugiro que você encontre a local Preparar para uma morte Sim Tá bom, tá bom Pronto O cara pulou Pulou safe to safe Tio aí Dei ninguém pra lá não Mas é safe isso aqui A goa do vento Tá bom A goa da guerra A goa do vento O vento O vento A goa do vento O vento A goa do vento 3 4 4 5 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 6 6 7 7 8 8 9 10 10 8 9 9 9 10 11 13 13 Vamos lá. É até para ver a mesma coisa que tem para comprar? É até para ver a mesma coisa. Evo Shield aqui. Level 2. Extended Light Mag aqui. Level 2. Extended Energy Mag located over here. Level 2. Extended Energy Mag. 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 Level 3. 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 Evo shield aqui, nível 3 O que é? Tem... ainda tem um carregador do lado Tem um Evo shield aqui, nível 3 Backpack aqui, nível 2 Eu preciso de hop-up Skull piercer Vamos embora Ah, eu precisava desse tensor rosa Eu não vou voltar Parece que tem a sordinha Da arma leve O 3x1 Estão tirando em você? Porcario azul Ah, tem a chave Será que está aberto lá? Quando você olhar já aparece se tem um cadeado ou não Tem um cadeado Bora lá Vou pro Vult Fiquei ali Fiquei bastante bala Agora não vai ter muito tempo não Não vai ter na melhor e rápido Porque do lado é seguro Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Espero que você chegue mais perto Tem gente aqui Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Não vai ter mudançar Ai, que vi que o último Opa, não vai ter mudançar Não vou dar um... Não consigo marcar esses caras Não consigo Eles estão silenciados Repetindo Segundo Nossa, bugou minha visão. O que é que eu consigo abrir? Está aberto no time. Eu tenho aberto o holt. Ar aparece o meu lugar. Enemies. Close. Jornos anteriores. Subjetos. Eyes up. Aracuator. Estou em uma espada. Estouando a espada. Como que é? É o carro do Barro. Uma bizarrita. O que é que é isso? O que é que é isso? Tô com muita bola pesada se precisar Não, eu tenho um tropão aqui também Eu tô de energy e a bala leve 45 segundos, o chão não está perto, duas horas de tempo, pessoal Tem uma torre de caixão lá 30 segundos, resta-se, a segurança está em arroz Que bala leve Essa bala de energia me dá um toque Tem uma torre de energia aqui Ele tem muito pouco de caixão 10 segundos, colocando caixão Colocar outra caixão Tem uma torre de caixão lá Vem progresso Brasileira A torre aqui Tem uma torre aqui Tem uma torre de caixão Tem uma torre de caixão 3 minutos Minhas habilidades não funcionam. É só nós agora. Temos que assistir os outros. Comprei os seus direitos. Não, não, não! Não, não! Não, não! Isso que eu chamo de uma queda mal feita. Vixe, ele caiu no meio dos três. Não deu nem para dar a voz. Não deu nem para dar a voz. Vou pegar uma águeda. Vou pegar uma. Vou pegar uma. Vou pegar uma. Eu não vou pegar uma. É só que ele tira a equipe de formação. Tem um poder, ele também pegou-se. Vamos lá. Deixa um poder. Vou jogar mais essa aqui, tipo, eu vou upar lá no Tigo um pouco É, quer dizer, se o cara me responder, né? Aí, esses itens que você acha no drop, lá no replicator, você não acha no mapa Uma coisa é séria, alguém vai morrer Então se tiver um Tiber Charger lá, eu só vou conseguir lá Então todo mundo, não é só o meu time que vê, todo mundo vê igual Esse é o seu campeão Você consegue de quantas horas muda? Vamos lá Tem o seu mapa? Muda Não é essa? É tio, falei que você quer cair em vários mapas Ah, esse mapa é uma bosta Esse mapa é o primeiro mapa É Preparo para uma morte subida Estou explorando lá É, eu fui jogar Comecei a jogar, eu fui vendo a frente de toda hora do mapa Ixi, morri Morri, morri Onde você tá? Tchau, você tá? Embaixo dos caras Tem gente aí em cima, gente Tem gente aí em cima Tem gente aí em cima Ai você me assaltar Você conseguiu tentar tumprir? Fiquei mais 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 Ela tem uma luta vagabundo dela. Pode ir, pode ir. Eu que eu tirei a vida dela, fica aqui. Fica viável, está vivendo. O cara é ruim, não é ruim. Ele está perdido, ele está perdido. Ele nem sabe para mim. Ele está perto de mim. Nós temos companhia, pessoal. O cara não vai jogar, mas não vai jogar. Não vai jogar mais. Tem um voo no seu coração. E eu coloco lá. Apera! O cara não vai jogar. O cara não vai jogar. O cara não vai jogar. Se ele não deixasse eu erguer, ele tinha ganhado. Ele fica campeando. Ele foi por dentro, subiu o andar tudo. E ele ouviu o cara revivendo, porque estava na tela dele. Aí ele ficou lá no segundo andar, ele fica ali moscando no primeiro andar, se curando Acho que ele ganhava Fazer barulho filho, mas se fosse você ia dormir, já tá na hora Ih, papai vai jogar até cansar Não, só encola, vai lá com a mamãe Cadê a mamãe? Você aqui é ruim Você é ruim Não, já tava ali filho Conta lá com a mamãe, vai lá contar com a mamãe Amateur hour is over, time for the big leagues I am bloodhounder and ready to go You can call me bloodhound Introducing your champion Better find me before I find you This might be a good place to land Hold your breath if you have to breathe I'm playing I'm playing Doctor, he's still feeling the melody Could I have a port aqui, you can't hear him sweetheart Marking all surroundings Eu vou jogar um pouco Tem gente aí? Comigo não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou fazendo damage. Reloadando Um momento para rechargar minha arma Tem gente aqui Reloadando Nossa! Cheio de gente Mais uns 30 Cuidado Cuidado Cara como Morreu rápido Eu queria ter que tomar 12 ali no chão, pra dar bem forte. Eu errei todos os tiros que eu queria. Pai, joguei 3 granadas, errei as 3. Aí comecei a rufar tiro e os caras não estavam atirando em mim. Aí o primeiro tiro que eu levei cair no chão. Beleza, então, Gucho, velho. Já vou fazer com a galera aqui, tá? Dia 24, então não desencosta aí. Se você está comigo, eu estou com você. Falei, lutador. O final é decidido. Trust it. Eu coloquei o tempo, eu ganho minhas regras. Estilo invisible. Qual é isso? O que é isso? Que bom cara, meu Deus. O fogo não significa nada quando você se esqueça todo o tempo. Eu digo que vamos chegar aqui. Entendi. Não é o seu dia, shooter. Se prepara. Vamos lá. Isso é muito grande. Eu acho que tem a ensina de cair, vou colocar aquele negócio ali pra ver que vai ter arma. Ou não. Marquem os alunos. Não sei onde entra o negócio aqui. 1. Começando o countdown. Precisa atenção, alguns de nós estamos em sábado. Eu acho que é pequeno, tem pouco lute. Caralho, ela estava lá na treta. Tem que saber onde ele tomou tiro não. Não tem ninguém. Não tem ninguém. O inimigo dentro. Nossa, ficou pro lado errado. E... Tô longe. É o segundo mesmo. Nossa, eu fui pro lado errado, tio. Nossa, que droga. Eu fui na casinha do lado. Eu fiquei sem habilidade pra usar ali naquela casa. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô dando os tiros, o tiro tá dando 5 de dano? 10? 8? 11. O boneco tá nerfado, tio. Que boneco é esse aí que você tá... 11. Boa Galória? 12. Está com uma roupinha diferente? 12. Estava estranho. 11. 15. 15. 15. 15. 15. 15. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, espera aí Fui de uma égua na cadeira em cima da outra cadeira pendurar na geladeira Eu estou bem no que eu faço, acredite-me Nós vamos fazer coisas maravilhosas juntos Essa é a sua mudança Vamos lá, vamos lá Você está preparado para a sua final? Eu tenho Eu vi isso vindo Voltei Há um vazio no seu coração E eu o coloquei lá Eu gosto desse lugar Vamos encontrar algo bom Um moleque em cima da cadeira Um outro pote pendurando na geladeira Vixe Aí Pronto para... Eu vou bater Vixe, vamos cair meio perto Aí eu trollei caimbar A gente está aqui em cima, né? Está aqui em cima É mais perigoso Deixa eu chamar ele Vamos dar um bródeira Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso Vixe, quase difícil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, ao lado, ao lado E ai, ao lado Vixe, meu irmão Vixe, meu irmão Vixe, meu irmão Vixe 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 Não se preocupe, meu irmão, eu tenho você. É isso aí, irmãos. O whole squad drop. É só o matador. Olha esse escudo aqui que eu roubei o cara. Brabão, mundo. É amarelão. É só 3 ou 1. Qualquer shield. Aqui fala que qualquer shield desses novos é melhor do que esse amarelo. Só que o amarelo ele carrega os shield pequenos e carrega o dobro. É então, é muito bom. Carrega rápido ainda. É que o Zevo sempre vai para 5, né? Entendeu? O quê? Mas é 4 barrinhas que tem 3? Não, esse aí não passa de 3. Então, mas é... O outro só vai para 4 barrinhas. Então não é muito estranho. Esse aqui tem a vantagem... Esse aqui tem a vantagem do dobro, né? Você usa um negócio pequeno e você já está atirando. Não é para cima lá, tipo. O cara tinha derrubado um, tio. Ah, não acredito. Ele desistiu tão fácil. Um minuto até o ring close. Aposto que ele falou, ah, esses caras não vão ajudar eu não. Eu acho que estou ouvindo alguém aqui. Ele está na frente. Olha lá. Ele está em um tiro. Ele está em um tiro. Aqui está no peito. R$2m00. Então ele está em um tiro. Vou pegar um tiro. R$2m00. R$2m00. R$1m00. R$1m00. Vamos pegar um tiro. Vamos pegar um tiro. Vamos pegar um tiro. As minhas tiras. Não tem tiro. Futo. Tão r$1m00. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Fugi. Fugi. Fugiu! Fugiu que nem um ratão! Uma você deu ruim! Não atira! Eu não tenho coisa para curar meu colete! Nem eu! Está ouvindo aqui! Tô vindo Você vai de mim Nossa barulha, calma Passou um por mim e tá em nossa direção, coitado Tá, tá em cima de mim Passou dois por mim A terceira tá aqui ainda Attention, delivery care package Ei, care, shield up Taking a shot Hey, get a shot I'm down, brother Heads up, we got an airstrike on us Let's go Eu virei na bomba Que droga Eu não tinha coletinho pra curar, que droga Não dava pra trocar com ele Deixa eu olhar que meu filho se encheu de novo Beleza Hahaha ... ... Death box here ... Energy ammo here These got very little projectors Extended energy mag here Level two I need, I need heavy ammo Deve ter que ir para dentro. Eu vou mais uma, Dom, vou ter que fazer um blackbird nisso, não é não? Beleza. Estou esperando que nenhum de nós possa ter os riscos durante essa bananza. Você e eu, vamos lá, combina. Vamos lá. Introduce seu campeão. A vida é para morrer, só que seus fatos. Bom, também o moleque não está chorando, então está tudo bem, né? Pode ter algo bom ali. Parece que fome. É, é. Talvez, talvez. O cara fazia uns 15 dias que eu não jogava. Você pode sentir a velocidade? Isso, eu tenho que jogar pelo menos uma vez por dia, 5 minutinhos, 10 minutinhos, para ir, me estressar. O cara me matou. É. O cara me matou. Umu? Você deveria ter tirado a minha! Eu não me sinto mal, mano? Gibraltar ainda te ama! E aí Vamos lá.